É galera, infelizmente as burradas e as teimosias do Odair nos tiram mais três pontos e eu tenho que vir aqui mais uma vez fazer análise de uma derrota do Fluminense. Mas você que tá aí do outro lado merece saber tudo o que aconteceu nesse jogo e saber os motivos de mais uma derrota no campeonato. Vamos lá, depois da vinheta eu te explico. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos, Tricolor desde que nasci. Você que tá chegando agora, assistindo esse vídeo, não conhecia o canal, apesar da gente estar vindo de uma derrota e gostar do nosso conteúdo, segue o canal, ativa as notificações, deixa o like aqui e dá essa força pra gente. Estamos prestes a alcançar 8 mil seguidores. Vamos tentar bater essa marca hoje? Você me ajuda? Vamos lá galera, vamos com a ajuda de vocês, hein? Bom pessoal, vamos direto. Como vocês sabem aqui no canal, o papo é retíssimo. Eu sou um torcedor assim igual a vocês, não sou jornalista, não sou analista tático. Eu vou tentar pra vocês, tentar passar pra vocês, eu fiz muitas anotações aqui. Vamos tentar juntos entender mais uma derrota do Fluminense no campeonato. Palmeiras 2, Fluminense 0. Palmeiras no segundo tempo, meteu 2 a 0 e jogou no ritmo de treino. Como pode isso, se o time do Palmeiras era considerado time praticamente reserva, com 2 ou 3 jogadores titulares? Como pode isso? Alguns torcedores do Palmeiras, que entraram em contato comigo ontem, inclusive na live pós-jogo, falaram que alguns atletas que disputaram a partida ontem podem ser considerados do time C, ou seja, é a terceira opção naquela posição. Como pode terem vencido o Fluminense com tanta facilidade? Como pode o Fluminense estar jogando pela segunda partida seguida com times mistos ou reservas, assim como foi contra o Grêmio, contra o Palmeiras? Vindo de semana cheia de treinamento, ou seja, o Fluminense está treinando a semana inteira, os outros clubes estão jogando quarta e domingo, então estão mais cansados fisicamente, sendo acometidos por Covid, lesão, convocação para a seleção, e mesmo assim, esses times fazerem partidas tão superiores a nós. Como é que pode isso? O Fluminense está na semana inteira para treinar. Vamos lá, vamos tentar analisar isso junto. O Adair Helman, mais uma vez, mais uma vez, comete erros em sequência, erros em sequência. E uma coisa que me preocupa muito é que no jogo contra o Grêmio, ele assumiu a responsabilidade na entrevista coletiva pós-jogo. Ele veio à imprensa e falou que a responsabilidade era dele, que a culpa da derrota era dele, escalou mal, substituições que ele fez não deram certo, e eu ainda coloquei isso aqui no canal, falei, pô galera, é um ponto positivo, que pelo menos ele está reconhecendo os erros que ele teve e não vai repetir, ele vai trabalhar durante a semana para corrigir. Mero engano meu. Ontem, quando acabou o jogo, na entrevista coletiva dele, ele falou que o Fluminense viu o controle total do primeiro tempo, que a derrota foi injusta, que o pênalti foi mal marcado, que aquilo fez diferença no resultado do jogo. É lógico que o pênalti marcado para o Palmeiras fez diferença no resultado do jogo. Tirou o placar de zero e colocou um para o Palmeiras, é óbvio. E aqui não foi pênalti claro, galera. Sabe como eu costumo analisar se foi pênalti ou não contra o Fluminense? Se fosse ao contrário, aquela bola tivesse batido no braço do Scarpa, por exemplo, lá na área palmeirense, você que está aí do outro lado ia querer que o pênalti fosse marcado a favor do Fluminense? A tua resposta diz tudo. Eu gostaria. Se aquela bola bate no braço, mais que o Alton Silva não teve intenção nenhuma. Você vê que ele tenta se proteger, mas o braço esquerdo dele está aberto. Impede a passagem da bola. Pênalti claro. Segundo o gol do Palmeiras, que eu vi alguns torcedores pedindo impedimento, o Hudson estava lá na linha de fundo, dando condições de jogo. Gol legal. Gol legal. Não tem que culpar o Alton Silva, não tem que culpar o Hudson. Primeira vez na vida que eu vi o Alton Silva jogando de lateral direito. Eu fiz essa observação nas minhas anotações aqui, logo no início do jogo. Inacreditável. Ele colocou o Alton Silva para ajudar na marcação ao Scarpa, ajudar o Igor Julião. Então o próprio Odair, com uma atitude dessa, ele reconhece que o Julião tem incapacidade na marcação. Ele tem incapacidade de se locomover, de andar. Para que esse cidadão nasceu? Para que ele não serve para nada? Ele é um ser totalmente inútil. Quando o Odair tira um atacante de lado, ele inverteu com o Michel Araújo. Ou seja, ele não mexeu em uma posição. Ele mexeu em duas. Porque ele tirou o Alton Silva, onde rende melhor é por onde? Pela esquerda. Ele tirou o Michel Araújo, que rende melhor aonde? Pela direita. Ele inverteu e acabou com os dois. Ele atrapalhou os dois jogadores, os dois lados. Se era para marcar o Scarpa, ou jogar nas costas do Scarpa, porque o Alton Silva não fez isso, ele jogou de lateral direito. Ele jogou de lateral direito. Vocês concordam comigo? Vocês assistiram o jogo. Assim como eu. Se não concorda, deixa aqui nos comentários. O Alton Silva, o time do Fluminense primeiro tempo era uma bagunça. O Alton Silva jogando de lateral direito. Hudson de atacante. Michel Araújo completamente perdido. Porque ele já não está vindo bem na direita. Na esquerda, então, completamente cego. Errou tudo o que tentou. Completamente tudo. O nosso melhor jogador na partida foi o Felipe Cardoso. O Fred sentiu. Começou já tudo errado antes do jogo. É o que eu sempre falo. A galera, por que você não pede o Fred fora? Com os atacantes que o Fluminense tem no elenco hoje, o Fred vai continuar sendo titular até sem uma perna. O Fred hoje não é nem 10%, 15% do que ele já foi um dia. Está acabando. Está chegando a hora do Fred pedir o bonezinho. Mas a culpa nem é dele, não. E eu vejo a galera criticando o Fred de forma injusta. Que o Fred não tem mais condição física. O Fred está melhor fisicamente hoje do que estava em 2012. Percentual de gordura baixíssimo. Vocês sabem? Para quem não sabe, eu sou preparador físico, personal trainer. Por isso que eu me apresento sempre no início dos vídeos. Se tem uma coisa que eu entendo é condição física. Quando você vê um indivíduo muito vascularizado. O que é vascularizado? Com as veias aparecendo. Aquilo ali é sinal de percentual baixíssimo de gordura. O Fred está muito bem fisicamente. O problema do Fred não é físico. Ele está fora de forma? Não está. O problema do Fred é que ele não tem mais explosão, não tem mais velocidade. Isso não é problema físico. Isso é devido à idade. É normal. O cara de 37 anos não vai ter a mesma explosão que o Evalilson tem com 20, 21. É normal. Enquanto tiver Felipe Cardoso, Caio Paulista, Luca no elenco. O Fred vai continuar sendo titular e não tem jeito. Só que o Fred torceu o tornozelo no início do... No início não. No aquecimento. Antes do jogo. Aí ao invés do nosso treinador Rodair Helmo, colocar o Luca, que deu a entrevista coletiva. Eu falei, pô, o cara foi para a entrevista coletiva, ele vai jogar. Declarou que foi justo ele não ter entrado em jogos antes, mas que agora ele está em forma. Está pronto para ajudar os 90 minutos. Ele vai iniciar o jogo com o Felipe Cardoso novamente. O garoto é esforçado, ele corre, ele se dedica, mas não é o suficiente. E o nosso elenco é tão limitado tecnicamente que o nosso melhor jogador na partida foi o Felipe Cardoso. Foi o cara, pelo menos, que levou mais perigo ao gol adversário. Para vocês verem como a situação é grave no Fluminense. Então o Odaí errou na escalação inicial e errou nas substituições. Depois, ele botou o Marcos Paulo no lugar do Michel Araújo. Isso depois, ele começou com o Luiz Henrique no lugar do Aliton Silva. Depois que o Palmeiras já estava 2x0, aí ele bota o Luiz Henrique. Outro erro, outro erro. Se ele acha que o Julião não tinha condições de marcar o traidor lá do Scarpa, ele colocasse um homem melhor de marcação. Colocasse até o Hudson para jogar de lateral direito. Para poder marcar o Scarpa, se a preocupação do Odaí era essa. Agora, tirar um jogador da ponta esquerda, deslocar ele para jogar de lateral direito. Aquele pênalti cometido não intencional pelo Eliton Silva, você vê que é um cara que não tem cacoete de defeito. Se é um zagueiro ali, mete a cabeça na bola, mete o peito. Quando o jogador do Palmeiras chuta, ele fica meio com medo, ele vai se proteger. Com a mão aqui. Só que o braço esquerdo dele está um pouquinho afastado, a bola bate. Sabe o que ele cometeu naquele pênalti? Ele estava jogando de lateral direito, quase um defensor. É inacreditável. Inacreditável o que o Odaí tentou fazer. Então, não culpem o garoto. Ele não tem culpa de nada. Ele tem que jogar lá no outro lado inverso do campo. Tem que jogar do lado, ponta esquerda. Estava jogando de lateral direito, defendendo. É inacreditável. Michel Araújo nulo. Luiz Henrique era para ter começado jogando de um lado. Jogando o Luka, centralizado no lugar do... Ah, mas o Luka não é o Mediara. Vocês viram a fome que o Luka entrou de bola ontem? O Luka entrou aos 36 do segundo tempo. De novo. De novo o Odaí colocando o cara na furada, já no final do jogo. Vocês viram a intensidade e a fome de bola que o Luka entrou? Errou quase tudo o que tentou. Teve até um contra-ataque 3 contra 3. Ao invés dele cortar para dentro, ele vai cortar para fora, perde a bola. A questão não é essa. A questão é jogador com vontade. Jogador com intensidade. E ele, obviamente, tem mais técnica do que o Felipe Cardoso. Caio Paulista entrou. Para quê? Marcos Paulo entrou. Para quê? O cara andando em campo. Andando em campo. Então, galera, a nossa situação é muito preocupante. O Odaí tem que parar com essas teimosias dele. E uma coisa eu queria deixar aqui muito claro para vocês. Muito claro. Não adianta. Fora Odaí... Ou melhor, vocês podem escrever aqui nos comentários. Sem problema nenhum. Fora Odaí. Muda treinador. O Fluminense tem que contratar. A gente já sabe disso tudo, tá? O Odaí, Helman, é o melhor treinador do mundo? Óbvio que não. Mas também não é o pior. Ele está trabalhando com o elenco que deram para ele. Todo mundo tem culpa no cartório. Os menos culpados, na minha opinião, são os jogadores. Ah, André, você é maluco. Não sou, não. Sabe por quê? O cara não tem culpa dele ser ruim. Felipe Cardoso, o próprio Julião, que não é jogador de futebol, é esforçado, corre, se dedica. Ele erra tentando. Mas ninguém botou... Ele não botou arma na cabeça de ninguém e falou assim, ó, me contrata ou tem que ser titulado esse time? Não. Colocaram ele lá. Então, os jogadores são os menos culpados. Maior culpado, Odaí, Helman. Minto. Um dos culpados. Ele não é o maior, não. Vamos pela ordem. O maior culpado, diretoria, nomes de Mário Bittencourt e Paulo Angione, foram que montaram esse elenco. Eu falo e repito todos os vídeos. O Mário bate no peito para bancar o Odaí e bancar esse elenco. Ele falou que esse elenco estava dando resposta e que por isso que ele não ia contratar. A janela internacional fechou. Se nós formos contratar hoje, contratarmos hoje, a gente vai contratar jogador da Série B, C e D. Vocês conseguem ver algum jogador na Série B que vai vir resolver o problema do Fluminense, que vai ser a solução para os nossos problemas? Não tem. Não se iluda. Não adianta. Ah, o Manuelzinho do time X da Série B joga muito. Ele joga muito lá no time pequeno da Série B. Porque quando vem e veste a camisa do Fluminense, é uma situação completamente diferente. O cara pode vir para ajudar. Agora, para ser a solução dos nossos problemas, não se engane. Não adianta pedir contratação porque o Fluminense não vai contratar. Não adianta botar nos comentários. Pode colocar, mas estou te avisando que não vai resolver. Hashtag fora Odaí. Fora, tem que ser fora todo mundo. Fora quem montou esse elenco. Fora preparador físico que o time do Fluminense tem uma semana e está mal fisicamente. Fora Odaí, fora jogador. Fora tudo. Vai mudar? Não vai mudar. Então, o nosso foco tem que ser na solução dos problemas. A solução está com o que a gente tem em casa. Não se preocupem. O Fluminense não vai disputar esse campeonato para cair. Mas também não se iludam. Esquece esse título. Apaga da sua mente. Título e G4, galera. Me desculpem se em algum momento eu iludi vocês. Eu não sou analista, não sou jornalista. Eu não sou nada. Eu sou um torcedor como você. Então, um time que depende de uma vitória para ficar um ponto do líder, como era até a rodada retrasada contra o Grêmio. Se nós vencêssemos, a gente ia ficar a um ponto do líder. Eu, como torcedor, assim como vocês, me iludi também. Falei, não, vamos para cima, vamos sonhar, vamos brigar. Acabou. Esquece. Aqui nesse canal não se fala mais em título e nem G4. Esquece. Acabou. Choque de realidade, galera. Choque. Aqui, 220 na orelha. Acabou. Não tem mais. A briga do Fluminense nesse campeonato é exatamente o que o nosso presidente falou lá atrás. Fluminense vai brigar pelo G8. A gente tem que ficar na primeira parte da tabela. O sonho dele não era esse? O sonho dele vai se concretizar. Cuidado com aquilo que você pede que você poderá ser atendido. Essa já é uma frase antiga e que é verdade. Fluminense jogou a mensagem para o universo. G8, G10, é onde eu quero ficar. E é ali que ele vai ficar. Fluminense não tem condições nenhuma de brigar com Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Mulambada. E eu, na minha opinião, nem com o Santos e nem com o Inter. Não tem condição. Só se o Abel acabar de afundar o Inter. Porque o elenco do Inter também não é nada demais. E eu já vinha falando isso aqui para vocês. Há cinco rodadas atrás, quando o Inter era líder. Falei, o Inter não vai sustentar isso. E está aí a prova. O diferencial deles era o Kudê. Então, a nossa briga vai ser ali. G7, G10. É ali entre sétimo e décimo colocado. E lamba os beiços. E fique satisfeito. Porque com esse elenco que tem aí, se a gente não tivesse feito o primeiro turno que teve, nossa briga seria lá embaixo. Mas não vai ser. Fica tranquilo. Agora, me desculpe se em algum momento eu te iludie. Esquece G4. Esquece título. Porque não vai acontecer. Nosso elenco é muito limitado. O Odaí está persistindo nos erros. Só que agora eu acho que não tem mais margem para errar. Concorda comigo? Ele tem a obrigação. Se ele já tinha, a minha cobrança durante a semana inteira agora vai ser essa. Se vocês quiserem, venham junto comigo. A minha cobrança vai ser. Fora, tem que barrar. Igor, Julião, sai. Sai do elenco. O Ganso parece que já está encostado. Ontem nem entrou, graças a Deus. Sai Julião. Sai o Elton Silva. Não que eles sejam desculpados. Não é isso. Mas sai. Luiz Henrique tem que ser titular. Felipe Cardoso e Caio Paulista. Chega. O Felipe Cardoso ontem falou na entrevista coletiva, na entrevista no intervalo do jogo. Foram entrevistar ele. Não, eu estou recebendo muitas oportunidades. O treinador está me dando muita moral. Ele mesmo reconhece. E ele também tem que reconhecer que ele não está respondendo às chances que estão sendo dadas a ele. Então, chega. Afasta que eu digo. Banco eterno. E tem que dar chance para o Luka. Tem que subir o John Kennedy. Tem que subir o Daniel Bolt para a lateral direita. Tem que mexer. Se o Fluminense não tem condições de contratar, sobe do time de aspirantes. Para que serve aquela porcaria? Para que serve o time sub-23 se não for reforçar o time principal? Calegari não é lateral direito. Ok. É melhor ele do que o Julião. Mas também não vai ser a nossa solução. Não vai ser. Ele não é lateral. A gente vai ter um cara improvisado. A gente tem um lateral direito pronto na base, que é o Dani Bolt, Daniel. Contrato renovado. Bota o moleque para jogar. O Odaí não dá chance para Caio Paulista, Felipe Cardoso, Igor Julião, Hudson. Bota o Dani Bolt na direita. Bota o Luiz Henrique para jogar na frente. Bota o Luca para jogar na frente. Tem que dar chances para novos jogadores. Porque esses caras que ele está oportunizando não estão respondendo. Acabou. Não dá mais. Beleza, galera? Deixar aqui um elogio ao Muriel, que é um cara que eu critico muito. E se não fosse ele ontem, a nossa derrota seria pior. Eu só livro a cara ontem de dois jogadores. Muriel e Nino, que jogou na média dele no campeonato. Até o Lucas Claro está caindo de produção. A Andressa está inventando. Vou citar um lance. Tiveram mais, hein? O lance que o Lucas Claro falha bizonhamente dentro da área. Ele vai cortar a bola, se atrapalha todo, meio que fura a bola. A bola sobra no pé do jogador do Palmeiras, que dá um pancadão e a bola bate no rosto do Muriel. O Muriel defende com a cara. Esse lance aí, por exemplo, foi um lance de falha do Lucas Claro. Falha que ele não vinha tendo antes. Então, até ele, que era o nosso melhor jogador no campeonato, um dos melhores, caindo de produção. Então, o único jogador que eu livro a cara ontem, os dois jogadores, é o Nino e o Muriel. O resto, de médio para baixo. Beleza, galera? Essa é a análise de mais um jogo, mais uma derrota. Vamos passar a semana agora pensando e tentando acrescentar algo de bom no Fluminense. Pedir fora daí, e pedir contratação de jogador, você vai estar perdendo tempo e gastando seu dedo. Isso não vai acontecer. Se você quiser fazer, que o faça. Mas não vai mudar nada. Fique ciente disso. A nossa solução tem que ser interna. A gente tem que buscar a solução dos nossos problemas com o que a gente tem em casa hoje. Ok? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Bom domingo. Saudações, tricoloros.